Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo É né cara, tô aqui de volta, gravando um vlog pra vocês Estamos aqui em João Pessoa, vamos tocar uma formatura aqui Cara, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir desculpa né Por ter passado alguns dias aí sem postar nada Mas o São João sempre é bastante corrida né Fizemos aí 32 shows né Do dia 6 até agora, essa semana passada, dia 6 de julho Então foi bem puxado e não tenho computador pra editar vídeo na estrada E não queria editar pelo celular Então eu passei um tempo sem postar vídeo, fiz duas lives ainda na estrada Então a partir de agora a gente vai voltar a nossa programação normal de 2, 3 vídeos por semana Quando eu estiver em casa vou fazer live mixando, live conversando com vocês Então, agora as coisas vão voltar aí E obrigado que o canal continua crescendo aí, graças a vocês E vamos lá ao vlog de hoje, vou tentar gravar algumas dicas ali também Pra postar mais na frente pro canal, beleza? Estamos aqui em João Pessoa, pelo que eu tô vendo ali Tem um Aero 40 né Sub-DAS também, ainda não sei qual é a empresa Aqui em João Pessoa pode ser que seja de Cleito né Então, vamos ver o que que tem de mesa ali Vou mostrar pra vocês aí agora, vamos lá É isso mesmo, é o sistema do Cleito O Aero 40, Sub-DAS dele também Outro PA Formatura do pessoal da Superado Lá no palco tem O LS Audio Vamos ver o que que tem lá atrás de console Para nós Vamos embora Já estamos ligando aqui a percussão A primeira banda já passou O menino vem em frente O menino de Cleito O homem que menos trabalha na banda Vamos usar o microfone do Over do som Homem do Choró O limão E aí Craio Mix E aí Setup da bateria Vou mostrar as mesas lá pra vocês lá Vocês gostam de ver né Leozinho vai inaugurar o repique novo Repique não, é o repinique né Repinique A repique Mas agora eu estou chamando de Bacurinha Ah é, agora eu chamo de Bacurinha E qual é a diferença? Ou é a mesma coisa? O homem tem uns timbalitos aqui agora Que está dando um charme Cadê? Deixa eu mostrar Tem que dar o pano né Eu estou fazendo ele som de rantantã nele aí Só quer ser o O segredo Não é o chibales Não sei o que Está em você Não, o segredo não é eu não É meia banda É você aí Claro que não O molho Claro que não é Eu acho pouca cor pra bater Eu sou só um sazonzinho só De Sazon? De galinhozinho tá bom Ah, já está certo Vamos embora CM5D Deixou O Oscar sempre nas filmagens É vocês Vocês falam direto que ele é o que menos trabalha na banda Eu fiz três filmagens já Ele está em todas as três A Deixou Já está peitando aí Né Oscar? Estou fazendo peit Isso aí Vamos embora Então rapaziada Hoje nós estamos aqui com a Deixou Novamente né Já apareceu algumas vezes aqui no canal E o legal dessa mesa né É porque ela é bem grande Ela tem essa característica bem grande Mas o mais legal é que você tem Ao contrário da Da MixHack Profile SC48 Que você ganha mais um banco De 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 Knobs né Que você pode configurar aqui ó Você pode Aqui eu quero Por exemplo Threshold do compressor Então eu vou mexer aqui Threshold do compressor Eu quero auxiliar Entendeu? E o de baixo eu quero um auxiliar Entendeu? Eu geralmente eu uso aqui Que a minha caixa é feita Auxiliar 1 Que é o mesmo reverb da voz E aqui eu gosto de deixar o compressor Ou o gate No caso fica dinâmico E mandada né Aqui a gente tem os faders Comando como se fosse a A MixHack normal né Você tem aqui o multi-select Os quatro botãozinhos Que também tem aqui Aqui também O mesmo espelhamento Que você tem nessa parte aqui Vou mostrar mais de perto Que vocês entenderem Ó Compressor Threshold do compressor Threshold do gate É Passa alta né Filtro Delay do canal Aí você tem Centzone fader né Pra flipar o fader Ganho Ganho Aí pan Aí isso aqui é pra canais estéreo Pra Pra mandar mais pra esquerda Mais pra direita Entendeu? Source né Pra mostrar da onde Que tá vindo o canal Até então A única diferença é essa né Esse banco De De Knobbs Que ganha mais E a gente também tem O bank clip O safe O liga e desliga Do insert Tô tentando ver O que que tem de diferença né Atuação do compressor E do gate No próprio canal E aqui a gente tem As 16 mandadas De auxiliares Né E aqui é uma parte mais De channel Channel select né Select channel Todo canal que você selecionar Ele vem pra cá E manda o fader Pode desmutar Desmutar por aqui Aí aqui a gente tem Tem o view mode Né Você seleciona aqui Output Aí vai lá pra tela Snapshot Patch bay Muda lá na tela Lá Aqui tem o Write Write offset Que é esse mesmo botão aqui Você comanda Que você comanda O LR Dos canais estéreo Aqui você tem o buzz Assign Que é pra onde você seleciona o canal E você seleciona Pra onde você quer mandar Pra grupo Pra LR E por aí vai Deixa eu ver o que tem mais aqui Aqui a gente tem o Que também tem na profiling O liga e desliga De plug-in Se eu selecionar a voz do cantor Aqui Pode quando Do cantor tem um plug-in Eu posso ligar e desligar Posso vir aqui Plug-ins E eu posso selecionar Que ele vem pra tela Aqui a gente tem o dinâmico Você seleciona aqui Compressor Compressor E gate Aí ele vira aqui pra gate Aqui é o liga e desliga Na verdade Selecionar é aqui Selecionar aqui Você seleciona Aqui é pra salvar o snapshot Salvar E puxar Aqui tem o mouse Aqui é os bancos de saída Os faders de saída Auxiliar de 1 a 8 Você vai configurar Da forma que você quiser Eu uso Eu uso no VCA Aqui tem o master Beleza? O watch já vai começar Pra passagem aí E esse foi um pouquinho Foi um pouquinho da mesa Aí pra vocês verem Porque muita gente tem curiosidade Na The Show Pelo fato de ela ser Grande Se ela tem muita diferença Não é tanta diferença É olhar Ler E depois você começa A se habituar um pouco pela mesa Aí Dani Fala na tua voz aí Oi 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 Ok Dani É com você agora Oi Chegou tudo pra mim Tudo? Guitarra? Passou guitarra também? Já chegou tudo Bora E aí galera Bora passar o som bem rapidinho aqui Pra gente Pra gente Pra as músicas do ensaio Bora É Porra nenhuma Tu tava na revoada Ele come e eu trabalho, né? Vai Porra nenhuma Tu tava na revoada Tá ouvindo, Fabuloso? Tá ok o clique? Ó Tocar direitinho Que tá gravando live aí, viu? Eita porra Ela fala que eu não peço Que eu não tô valendo nada Que a minha vida é putaria Ah 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 E E E E E E E E E Som Oi E Som 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 Oi E 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 Fala mais interna pra mim, Dani Oi, oi Ok A, 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 a Vamos passar a Thais Mania Maravilhoso Tô grota na teta, na via, pega a visão Tipo da tonia, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um Wadawan Wadawan Primeiro tu levola, depois senta no crão Wadawan Primeiro tu levola, depois senta no rão Wadawan Primeiro tu levola, depois senta no crão Wadawan Wadawan Primeiro tu levola, depois senta no crão Joga na teta, na via, pega a visão Tipo da anonia, vou chegar pra nadar Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te Dan不管 e fazer o outro Primeiro tu é bola, depois e tá no fã Primeiro tu é bola, depois e tá no fã Primeiro tu é bola, depois cê tá no frão Primeiro tu é bola, depois cê tá no frão Caio, tá me ouvindo Caio? Tá tudo ok aí pra ti? Tá tudo ok Eu não tô te ouvindo não Eu sei, mas tá tudo ok Aí não dá estabilidade não Aí quando eu boto aqui mais pra baixo o bicho fica... Vamos lá Tá ok o host aí, Caio? Tudo ok Vamos lá, vamos começar Tá, pra começar Vamos lá, bom show galera, Deus abençoe todos Um, dois, três e... Energia Nossia Não se perde Energia se transforma Avne, você veio aqui, ouvir, sentir, se emocionar em 220 volts Quem sou eu? Avne Chegou a hora de você sentir as minhas... Avne, filho Vem, vim, 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 vim E o que é esse coração cachorro apaixonado? Pera aí com vocês, vai! 1, 2, 3, 2... Então é isso aí, galera! Vocês viram aí o vídeo, eu mostrei um pouco da mesa da The Show para vocês aí, para quem não está muito familiarizado com a mesa Eu mostrei ela aí para vocês, a gente chegou aqui em Fortaleza, na sede da banda Vamos atrás de almoçar Tem dois shows hoje em Granja E Santana do Acaraú E depois a gente pega um voo para o Sergipe Então é isso aí, quem gostou, deixa o like Se não é inscrito, se inscreve no canal Vamos atrás de almoçar Que mais tarde eu vou gravar outro vídeo que vai sair no canal Tamo junto!